Meu mano tudo posturado, trajado, confinado Sobe vários, só o de raça para do lado E o menor convocado, o modelo só pia no quadrado Nós não precisamos pra pensar pra ter respeito o balão Sobe sem tentar na puré daquele jeitão O menor rajando, sempre no plantão Coronel, sou cripo, povo do limão E tá embrasada, esquisada, balançada Lacoste no porte ligando pra nada Transparece a sempre por ex-estampada Tu vai achar ouro, mas nunca mancado Tudo posturado, trajado, doutrinado Sobe vários, só o de raça para do lado No pistão só cria o menor convocado